Midas teve que transformar tudo em ouro para perceber que o valor da vida estava no outro. Fabrício Brazá. E aí, rapaziada gamer! Eu sou Jorge Matsuda e hoje vamos ver a história do rei Midas. Então, se você curte games e curiosidades, você veio ao lugar certo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se e comente aqui embaixo quais curiosidades, histórias, lendas vocês querem ver por aqui. Ah, não se esqueça, pessoal, conheça a nossa loja, a nossa lojinha no Instagram. Tenho certeza que você vai gostar demais. Midas é um personagem da mitologia grega, rei da Frígia, e é baseado em um rei de mesmo nome da Frígia, uma região moderna da Anatólia, Turquia, do século VIII a.C., havendo sobre esse rei dois conhecidos mitos. Primeiro mito era sobre um filho chamado Lito Ceres, que servia a ele como protetor. Era conhecido como ceifador de homens devido à sua fama de decapitar os inimigos. E outro mito é atribuído a Midas, o de transformar em ouro tudo o que tocava. Adquiriu um caráter simbólico e metafórico na sociedade contemporânea, sendo facilmente compreensível nas nossas culturas analogias simbólicas como a de um complexo de Midas. A história do toque de ouro Midas era um rei que vivia em abundância em seu castelo, junto à sua amada filha. Embora possuísse muitas riquezas, Midas sempre desejava aumentar as suas posses. Era tão apegado ao seu ouro que um dos seus passatempos favoritos era contar moedas de ouro. Certa vez, Baco, o deus do vinho, deu por falta do seu mestre e pai de criação, Sileno, enquanto realizava um passeio. O velho andava bebendo e se perdeu no meio do caminho. Foi encontrado por alguns camponeses que o levaram ao seu rei, que no caso era Midas. Midas reconheceu-o, tratou-o com hospitalidade, conservando-o em sua companhia durante dez dias, no meio de grande alegria. No décimo terceiro dia, levou Sileno de volta e o entregou são e salvo ao seu pupilo. Baco ofereceu então a Midas o direito de escolher a recompensa que desejasse, qualquer coisa fosse. Midas pediu que tudo que tocasse virasse ouro. Baco consentiu, embora pesaroso por não ter ele feito uma escolha melhor. Midas seguiu o caminho, jubiloso com poder recém adquirido, que se apressou a pôr em prova. Mó acreditou nos seus próprios olhos quando viu um raminho que arrancara de um carvalho transformar-se em ouro em sua mão. Segurou uma pedra e ela mudou-se em ouro. Pegou um torrão de terra e virou ouro. Sua alegria não conheceu o limite. E logo que chegou em casa, ordenou aos criados que lhe servissem um magnífico respato. Então verificou, horrorizado, que se tocava o pão, este enrijecia suas mãos e se levava a comida à boca, seus dentes não conseguiam mastigá-la. Tomou um cálice de vinho, mas a bebida deu seu-lhe pela boca como ouro derretido. Sua filha tocou nele e se transformou em ouro. Consternado com essa aflição sem precedentes, Midas lutou-lhe para livrar-se daquele poder. Detestava o dom, tudo em vão. Porém, a morte por inanição parecia aguardá-lo. Ergueu os braços, reluzentos de ouro, numa prece a Baco, implorando que o livrasse daquela destruição. Baco, divindade benévola, ouviu e consentiu. A água corrente desfaz o toque, disse Libaco. Mergulhas o que tocastes num rio, e os objetos em que tocastes voltarão a ser o que eram. Midas correu e a cumprir o que dissera o Deus do vinho, e com a água do rio de Páctulo, que correu num jarro, foi banhado todos os objetos em que tocara, restituindo-lhes a natureza primitiva, a começar pela própria filha, que ele, então, pôde abraçar sem perigo de torná-la de ouro. Dizem que Midas, ao se abaixar para colher a água que margem do rio, tocou na areia com as mãos e, por isso, ainda hoje, o rio Páctulo corre por sobre um leito de areias douradas. Pessoal, se você não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like aqui, que isso ajuda demais o nosso canal. E eu sei que vocês estão gostando do vídeo, tá bom? Dos nossos conteúdos aqui. Então, por favor, não se esqueça de deixar o like e se inscrever, hein, galera? Por favor. A expressão toque de Midas. Dizem que se o indivíduo que possui o toque de Midas é aquele que tem a capacidade de fazer algo prosperar e multiplicar os lucros. E você, também desejaria ter esse dom? O que faria se tudo que tocasse viraria ouro? Comente aqui para a gente. E também comente sugestões para os nossos próximos temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá!